Esse é o mês da campanha Setembro Dourado, que visa informar pais, profissionais da saúde e a comunidade em geral sobre a importância de observar os sinais e sintomas indicativos de câncer em crianças e adolescentes. Esse mês foi escolhido como mês de campanha para a conscientização do diagnóstico precoce do câncer infantil juvenil, justamente porque não temos uma prevenção nos cânceres infantos juvenis. Então é muito importante o diagnóstico precoce, porque isso impacta muito na sobrevida do paciente, em menos tratamento, menos efeitos colaterais. O câncer infantil juvenil apresenta características distintas em relação ao câncer em um adulto. As células afetadas por mutações genéticas não amadurecem adequadamente e permanecem com características semelhantes às células embrionárias, aumentando de maneira rápida e desordenada. Por isso, a formação dos tumores é mais ágil em crianças. No entanto, o câncer infantil costuma responder melhor à quimioterapia, com uma taxa de cura de 80%, conforme o Instituto Nacional do Câncer. Os cânceres na infância e adolescência são muito diferentes do câncer do adulto. Eles têm uma origem germinativa e não existe uma prevenção. Assim como no câncer de adulto, a gente estimulou a não fume, porque, sabe-se, já é comprovado que o cigarro leva ao câncer de pulmão. Na criança, a gente não tem isso. Mas é muito importante os hábitos saudáveis, porque o organismo fortalecido dessa criança faz com que ela seja uma criança ativa e saudável e qualquer sinal a gente vai notar que é algo diferente. Muitos sinais do câncer, eles começam com similar a vários sintomas que nós temos em diversas doenças. Por isso que eu sempre friso que é muito importante não criar um alarde. Mas, por exemplo, uma febre que não tem um sinal infeccioso e que ela é muito persistente. Uma dor de cabeça que acorda a criança à noite e que ela também é persistente, muitas vezes acompanhada de vômitos. Manchas roxas pelo corpo, sem que essa criança tenha tido traumas, em locais onde não é comum ter traumas. A mancha branca no olho, quando tira a foto, aquele reflexo, que normalmente é vermelho, ele fica branco, que é a leucocoria, que faz parte de tanta campanha agora sobre o retinoblastoma, que é o câncer ocular. Os pais precisam ter atenção, porque os sinais que o corpo da criança dá geralmente são muito parecidos com o de outras doenças. Dessa forma, o cenário ideal é manter uma rotina de acompanhamento médico. Os bebês até um ano de idade, eles fazem consultas mensais ou bimensais. Depois desse um ano, vão se tornando trimestrais e semestrais. E a criança maior, pelo menos uma vez ao ano. É importante que ela esteja sendo monitorada. E a criança maior, pelo menos uma vez ao ano.